Olá muito bem vindo a mais uma dica de hoje a dica aqui no caso é decoração de natal qual não comprar bem comprei essa essa lâmpada aqui atrás de mim essa cortininha né de com 200 200 lâmpadas foram duas então tive dois problemas já eu comprei no dia 21 de novembro foi um sábado hoje é quarta-feira dia 25 de novembro e você sabe que toda a caixa vem com é lâmpada reserva só que meu amigo não tem lâmpada reserva que cubra o prejuízo que isso aqui causa dá uma olhada no quanto de lâmpada eu tive que trocar de sábado agora para quarta-feira somente isso aqui ó só isso aqui que veio queimando durante esses dias todos tá legal então tá aí a minha dica ó essa aqui é a acho que é christmas christmas traditions não compre essa bosta porque você vai ter problema tá inclusive se não fosse minha antiga cortina onde eu tô extraindo as lâmpadas novas tá para substituir essa porcaria aqui agora estaria tudo queimado aliás essa fita isolante aqui ó o conector dele traseiro de um deles esse aqui já veio quebrado ali na no rabicho o fio veio quebrado então eu tive que simplesmente cortar emendar os dois direto bom se não é uma pessoa com habilidade para isso teria voltado na loja trocado chegado em casa feita decoração toda bonitinha e de repente teria voltado na loja para trocar porque isso aqui isso aqui é um absurdo a quantidade de lâmpada queimada queimada que você tem em três quatro dias porra até o final do natal mano eu tô comprando outro jogo desse aqui né comprando umas 500 lâmpadas a propósito não tinha percebido uma empresa que não tem nem cuidado de revisar a impressão da sua caixa ao invés de estar escrito brancos está escrito brábicos bom já sabe o que esperar né também bem mole fazer o que é a marca que ano que vem com certeza eu não vou comprar aliás ano que vem eu vou fazer a mim vou botar aqui pra vocês valeu essa foi a dica de hoje